E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou idealizador do canal e hoje eu vim aqui te mostrar as vagas de emprego que estão em abertos da Eletrobras. Isso mesmo, se você deseja trabalhar nessa empresa, saiba que hoje estão ofertando 206 vagas de emprego. Muito interessante, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o tutorial completo de como fazer para se candidatar, achar essas vagas, enfim, tenho certeza que eu vou te ajudar. Vamos lá então, Eletrobras, que site é esse, Vinícius? Eletrobras.gupai.io É Gupai, Gupi, enfim. Essa aqui é uma rede social, desculpa, é uma rede de processos seletivos. A maior startup brasileira de recrutamentos é a Gupi, ou Gupai. Então assim, ela tem várias empresas ligadas. Alpargatas, tem Gol, deixa eu ver outras que elas têm, Vivo. É um monte de empresas gigantes no Brasil que ela faz o recrutamento. Então tu pode cadastrar aqui sem problema algum, tá? Olha só, atualmente tem 205 vagas disponíveis. Tem para efetivo, apenas efetivo, os locais de trabalho, onde vai ter, e as áreas. Aqui tu escolhe, Florianópolis, Tucuruí, Presidente Figueiredo, Recife, tudo efetivo. E aqui, a vaga. Eu vou clicar em uma vaga mais tranquila, que sem ser engenheiro, não sei se vai ter. Nossa, engenheiro. Operador de substração. Vamos ver aqui, ó. Operador de instalação, em Sobradinho. As responsabilidades, requisitos, ó. Formação técnica em eletrotécnica. Experiência em empresa no ramo de transmissão de energia elétrica desejável e CNH. Bom, aqui aparecem todas as etapas, tá? As informações, ó. Uma das etapas para a CELA de contemplar com o teste de aptidão, o TAF. O TAF é realizado na cidade de Polo, conforme localizada a vaga pretendida. Então quer dizer que tu vai ter um deslocamento para fazer esse teste de aptidão físico. A gente sabe que se é formação de técnica em eletrotécnica, é questão de trabalho manual. Que a gente sabe que é as instalações e verificar toda a tua capacidade para exercer a função. Bah, eu tô afim de me candidatar, Vinícius. Como é que eu faço? Aperta esse botãozinho aqui, ó. Candidatar-se. Eu vou clicar aqui. Agora a gente vai ser redirecionado, a gente vai ter que fazer o cadastro dentro da Gup. Ó, tu pode fazer pelo Google, LinkedIn ou Facebook. Eu te aconselho a criar uma conta porque é muito simples. Tu coloca o teu primeiro nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, confirma o e-mail, senha, confirma a senha. Próximo. Depois de validação, eles te mandam para poder fazer o login. É bem simples, tá? Eu vou clicar aqui. Opa, deixa eu fazer o login aqui. Ali, ó. Já tenho. E vou fazer o login para te poder ver todas as etapas que é processo. Agora, por que eu gosto da Gup? Porque ela é transparente em todo o processo seletivo. Todo. A gente consegue ver todas as etapas. Ó, tá vendo que aqui o meu currículo tá com esse verdinho, esse check? Então, isso aqui significa que eu já preenchi todas as informações. Quando a gente faz, tá, uma candidatura dentro de uma vaga, dentro do site da Gup, ele grava todas as informações. Então, a gente não precisa estar toda hora escrevendo. Ó, nesse caso, eu já preenchi experiências e dados pessoais. É muito simples preencher, ó. Tu vai adicionar, tu vai ir adicionando, vai botando a informação. Tudo que tiver com asteriscozinho, tu tem que preencher, senão ele não autoriza. Então, aqui todas as etapas aqui tem, ó, experiências profissionais da inscrição. Então, tu bota o mais completo possível. Porque não te esquece que dentro dessas informações que tu tá preenchendo aqui dentro, é que eles vão tirar como referência pra ver se tu tem ou não condições de trabalhar dentro da vaga. Ó, e aqui também, ó, tu pode carregar o teu currículo. Se tu tiver um currículo também, vale a pena tu salvar um currículo dentro. Depois que fizer ok, tu vai pra dados adicionais. O que que é dados adicionais? São perguntas específicas da vaga. Todas tem. Aqui são as básicas que eles sempre fazem, ó. Como você achou essa vaga? Se aqui tu puder ajudar, atualizo. Se tu puder botar... Google, aqui, ó, outro. Se tu puder botar YouTube. Atualizo, eu vou te agradecer. Isso sempre ajuda a gente no nosso crescimento. Agora, eu só vou continuar. Agora, perguntas criadas pela empresa da Tobras. Você já foi colaborador da empresa? Se você já foi ou não. Eu, no caso, não. Você trabalha atualmente nas empresas Eletrobras? Vai preencher. Você possui algum parentesco com o empregado das empresas Eletrobras? Não. Caso tenha respondido sim ou se não, não se aplica. Então, como eu botei tudo não, eu vou botar não se aplica. Você é ou já foi funcionário público? Ocupa? Vou botar não. Você teve relacionamento comercial? Exemplo, consultoria? Ano sócio com o cara presente? Não. Então, eu vou botar não se aplica também de novo. São perguntas bem chatinhas, né? Você é parente, consanguíneo ou por afinidade de terceiro grau de alguém que trabalha? Não. Caso? Não se aplica. Além das informações declaradas anteriormente, você tem alguma outra atividade ou função? Conflitos de interesse? Não. Aqui? Não se aplica. Você está vinculado por algum acordo de concorrentes de atividades profissionais atuais? Não. Não se aplica. Não? No caso de ser contratado, você concorda em informações imediatas sem demorar a sua gestão? Ahn... Sim. Você pode confirmar que se for selecionado para o cargo, quais as atividades que estão na aplicação? Então, esse cargo não violará suas obrigações? Sim. Depois que você preencher tudo, vai ter um botãozinho. Eu vou só diminuir minha tela para te mostrar. Ó. Esse botãozinho aqui, ó. Salvar e continuar. A gente vai apertar aqui. E, ó. Abriu depois. Esse botãozinho finalizar. Nós vamos clicar aqui para finalizar. E agora ele vai encaminhar o meu currículo. E agora que a gente consegue olhar todas as etapas do processo seletivo. Olha que interessante. Ó. Etapa finalizada. Esse processo tem sete etapas. Ó. Pronto. Recebemos ao todo 978 pessoas concorrendo a essa vaga. Já está de três meses de vaga aberta. Ó. O meu currículo foi aí. Se eu passar, vai abrir a entrevista peixe. Depois é avaliação psicológica. Entrevista eletrobras. E assim vai abrindo todas as etapas até chegar à parte final. Então, dentro do site da Gupy, a gente consegue ter uma análise profunda do que está acontecendo na hora da análise. Isso é muito interessante. E não te esquece que todo o processo seletivo vai ser feito via e-mail. Então, eles vão te mandar sempre um e-mail para te explicar sobre o processo seletivo atual e como anda a tua participação. Eu espero que vocês tenham entendido que realmente eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se sim, eu espero que você deixe seu likezinho, inscreve-se no nosso canal. Não vai te custar nada, mas para nós a análise é fundamental. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.